Olá, meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Edson Leite e JL. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal? Então, maravilha! A partir de agora vai começar mais um vídeo bacana aqui no canal Edson Leite e JL. Se você é novo aqui no canal, se inscreve que é de graça, você não vai pagar nada. Mas se você já é inscrito aqui no canal, deixe o seu forte like. Lembrando que todos os domingos às 9 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal, tá pessoal? Encontro marcado aqui todos os domingos às 9 da manhã. Então pessoal, para assistir esse vídeo vamos fazer o seguinte. Com o delay pessoal, pegue sua fanta laranja e o seu biscoito da Prestigio Nestlé para assistir esse vídeo que vai ficar muito mais delicioso assistir o vídeo comendo um biscoito de coco Prestigio e bebendo uma fanta laranja. Então pessoal, bora assistir esse vídeo. Então roda aí! Amigos, mais um CD recebido do Mercado Livre. Vamos abrir aqui agora. Amigos, mais um CD da loja Together. O CD de Anjovano e Meu Brasil. Vamos abrir. Aqui está. CD com sucesso Mil Corações, que é a faixa 3. Mil Corações deixados no portão São 13 músicas, tem sucesso Quem Será Quem Será Quem Será Quem Será E o título CD Meu Brasil Ei Brasil Tá aí o terceiro milênio E aqui está o encarte sanfonado em grande com as letras da música Aqui tem uma foto Foto do Shows Bacana E aqui a mídia CD Totalmente excelente Então é isso aí pessoal Isso foi mais uma compra que adquiri aqui Do CD Jean e Giovanni Meu Brasil Aqui mais um CD recebido no Mercado Livre Vamos abrir aqui agora E aqui está mais um CD que comprei do Jean e Giovanni De 95 Está aqui Bacana Bem conservado Em ótimo estado Está novinho o CD gente Bacana Gostei Mais uma compra e adquirida no Mercado Livre Aqui o encarte E adquiri esses dois aqui Esse daqui Tem sucessos Aqui O Que É Que A Gente Não Faz Por Amor Foi um grande sucesso Desse disco aqui Eles gravaram com a música Casinha Branca E um sucesso aqui Tem Espelhos das Águas Depois do Adeus É um ótimo CD E o que é que a gente não faz Por amor Diga O que é que eu vou fazer depois Ainda guardo as pétalas Daquela rosa Eu queria ter na vida Simplesmente E esse outro daqui né Também comprei Sucesso aqui Convite de casamento Então é isso aí pessoal Esse foi o vídeo aí Dos CDs De Gian e Giovanni Agora amigos Mais recebidos Do Mercado Livre Realmente chegou Bem rápido Chegou com 4 dias Esse envio aqui Foi por cada registrada Realmente Muito mais barato E mais rápido Do que envio pelo pack Demora 3 anos Para chegar E Tem vendedores aí Que não quer enviar né Realmente para ganhar mais Para ganhar mais comissão E realmente O serviço é posto Demora 3 anos Para chegar Enquanto tucata registrada Aqui ó Rapidinho Já chegou Realmente Já não é lá Essa coisa E eu recebi isso aqui No dia anterior De iniciar a greve né Mas é greve de que? Deve ser greve de fome Que eles vão fazer Porque trabalho Não vejo nenhum Aqui está um CD do Leonardo Vivo apaixonado É um lançamento de 2013 Tem a regravação aqui Choro José Augusto São 15 músicas Vamos aqui abri-lo Esse CD São um dos melhores CDs Que ele lançou ainda Em carreira só Eu gosto muito Das músicas desse CD Aqui Um CD excelente Vamos agora Ver o próximo O outro foi de Leonardo Agora aqui Um CD Tributo A Leandro Que faleceu Há 21 anos atrás Tem aqui Participações De Alberto Adriano Amaro Batista Carlos e Alessandro Irmãos de Leonardo Estão de Chororó Cleito Camargo Coutinho de Ralf Daniel Fabio Júnior Jean Giovanni Leandro Leonardo René Ronaldo Reiki René Roberta Mirana Sérgio Reis E Zezé de Camargo Luciano É um CD Já usado Está aqui É Zezé Onde eu te encontrei Obrigado por sua presença Em nosso caminho E agora aqui Um CD De Jean Giovanni Tenho sucesso Não vivo sem você Eu busco uma estrela O nosso amor é lindo Eu busco uma estrela É um CD muito bom De 97 Esse aqui também O Zaro também Comprei no Mercado Livre Baratinho Aqui está o cartãozinho Do vendedor Vamos mostrar Marcos CDs DVDs LP K7 Está aí o contato dele Quem quiser comprar Vou deixar aí até O link dos anúncios dele Na descrição do vídeo Gian Giovanni Gian Giovanni Encarte aqui Formato Sanfona E aqui as fotos Participação aqui da Alcione E aqui mais um CD Gian Giovanni de 96 Usado também Em ótimo estado Aqui está Em kart Formato Sanfona também Tem um sucesso aqui Um, dois, três Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo Perde a vez E aqui mais um CD Usado Chito Nixo Adoró Irmãos Coragem Ao Vivo Trinta Anos Aqui está Mais um CD Usado também Irmão É preciso coragem O amor é assim Como o macho Som da viola Colorindo tudo É isso aí meus amigos Este foi mais um vídeo Do canal Edson Leite EJL Lembrando Se você ainda não é inscrito Se inscreve Que é de graça Você não paga Nada E se você já é inscrito Aqui no canal Deixe o seu forte like Aqui pessoal ok Lembrando Todos os domingos Às nove horas da manhã Vídeo novo aqui no canal Toda semana Como sempre Então é isso aí pessoal Fiquem todos com Deus Forte abraço E valeu Fiquem todos com Deus 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 A CIDADE NO BRASIL